Os torcedores do Paraná chegam bem cedo ao Couto Pereira e vêm cheios de razão, caras pintadas, camisas tricolores e cantando o campeonato por antecipação. Um acordo entre as presidências dos dois clubes garante ao Paraná 70% dos lugares do estádio. A torcida do Curitiba, dona tradicional do pedaço, fica apenas com a curva dos fundos. Os curitibanos vieram torcer para o seu time vencer mesmo, ainda que isso custe entregar o título de bandeja ao eterno inimigo, o Atlético. Uma prova de que no futebol, ao contraído da política, não se muda de camisa nunca, sejam quais forem as circunstâncias. Pelo menos que o Coxa ganhe, mas que o Atlético perca. Aqui nós saia com uma grande vitória, mas... E o Curitiba ganhar, o Atlético também ganhar. Aí que o Paraná vê essa do Atlético. Mas quem agita mesmo são os paranistas que fazem olas e vibram muito quando seu time entra em campo. O repórter Gil Rocha acompanha a partida que vale o campeonato de 91. E nós acompanhamos o time do Paraná desde o vestiário. O ambiente era de muita concentração nesta hora. No túnel, enquanto o técnico Otacílio e o preparador Carlinhos seguiam na frente, uma pequena reunião dos jogadores e o último recado. O Paraná conseguiu colocar em campo no último jogo exatamente a formação considerada ideal pelo técnico. Usando a gíria dos próprios jogadores, desta vez nenhum titular ficou fora da foto do título. O Paraná começou com o Celso Cajuru, Balu, Castro, Gralac e Ednelson. O Coritiba, jogando sem compromisso, teve mais tranquilidade no início do jogo, mas não conseguiu criar grandes chances. O Paraná mostrava que estava disposto a tudo para não perder o título. Tanto que Carlinhos, que normalmente recebe entradas violentas dos adversários, levou por esse motivo o primeiro cartão amarelo do jogo. E também foi do Paraná o primeiro ataque perigoso. Saulo dominou na esquerda, a Doilson cabeceou para a defesa de Luiz Henrique. A Doilson apareceu livre, mas Luiz Henrique estava bem colocado. Pachequim era o mais perigoso do Coritiba, ele recebeu falta. O goleiro Celso ficou preocupado. E Celso tinha razão porque iria acontecer de novo a jogada característica do Coritiba no campeonato. A cobrança é de Nardela. A cabeçada foi de Pachequim. Veja por trás a jogada tantas vezes repetida pelo Coritiba e que está dando certo. Pachequim se antecipou à zaga do Paraná. Muita festa dos jogadores do Coritiba. A torcida do Coritiba também comemorou muito. Já o torcedor do Paraná ficou é muito preocupado. Mas em campo o Paraná começou a marcar a saída de bola do Coritiba e a dominar o jogo. Neste lance, enquanto o Coritiba reclamava, o Paraná cobrou a falta com rapidez. Carlinhos recebeu e Saulo quase fez o gol de empate. Carlinhos levou até a linha de fundo e a cabeçada de Saulo passou perto. Mais uma chance do Paraná, Serginho para Don Wilson. Ele não venceu Luiz Henrique. A Don Wilson dominou, mas Luiz Henrique fechou bem o ângulo. Foi o último lance do primeiro tempo. O público no ponto Pereira foi de 22 mil pessoas. Torcedores que viram o Paraná voltar pressionando no segundo tempo. Este lance foi um bombardeio. Depois que Balú lançou, a bola sobrou para Serginho. Carlinhos tentou, a zaga cortou antes de Saulo e Carlinhos não conseguiu aproveitar de novo. Foi um gol incrível perdido pelo ataque do Paraná. E Carlinhos se lamentou. O lateral Ednelson não recebia a marcação forte dos jogadores do Coritiba. Este lance Luiz Henrique cortou. Mas pouco depois, Ednelson recebeu de Serginho e fez o gol do Paraná. Uma imagem muito bonita da torcida no momento do gol. E aí o replay. Repare que Serginho ergueu a cabeça percebendo a entrada de Vinélson. O lateral teve tranquilidade para dominar e precisão no chute. Os jogadores do Paraná foram comemorar perto da torcida. O gol foi marcado aos 25 minutos de jogo. Restavam, portanto, apenas 20 minutos para o Paraná ser campeão. Conquistando o primeiro título da história para a vibração da torcida. O Paraná ainda teve outra grande chance. Balú para Carlinhos. A bola desviou e foi na trave. Luiz Henrique ficou sem ação depois que a bola bateu em Paulo Centro. Depois deu sorte. Quando o juiz Afonso Vitor pediu a bola encerrando a partida, estava confirmado o primeiro título da história do Paraná Clube. A torcida comemorou com tudo o que tinha direito. Meu Paraná, meu Vitoror. Eu sou a camisa doce que tanto te ama. Sou teu torcedor. Tua origem coberta de glória. É que faz teu imenso valor. Teu destino é vitória, vitória. Salve o meu Vitoror. Salve o meu Vitoror. Salve o meu Vitoror. Paraná é esguerro valente. E desporte a maior razão. Em meta, em meta, em que é a do povo. Paraná, clube do coração. Meu Paraná, o meu Vitoror. É o mar que vê o simboliza. E por isso, são vivas a caminho do amor. Meu Paraná. Amém.